A gente está orando, já logo vamos passar. Mas eu quero convidar todos para orar nesse momento. A fechar os seus olhos, aqueles que pudessem se colocar em pé. Se você não pode se colocar em pé, feche seus olhos aí em seu lugar. Mas o importante é nós entrar em comunhão nesse momento. Nós entrarmos em concordância nessa hora. Senhor Jesus, nós viemos, Senhor, em Tua presença nesse momento. Temos um encontro marcado contigo aqui, Senhor. Queremos dar início a esse culto, Senhor, nesse momento. Oh, Jesus, nós temos muito para Te agradecer, Senhor. Nós temos muito para Te agradecer, Jesus. Porque Tu esteve, Senhor, 29 anos com essa igreja. Tu está, Senhor, 29 anos com essa igreja. Tu está 29 anos, Senhor, nesse lugar, salvando a alma, Senhor. Abençoando, Senhor. Capacitando obreiros, Senhor, pastores, missionários. Ganhadores de alma, Senhor. Tu está 29 anos agindo nesse lugar. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Porque 29 anos, o estaco após o Canaí, Senhor. O comando dessa obra. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Nós Te agradecemos muito, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor. Porque eu fui salvo aqui, nessa casa, nesse ministério, Senhor. E nós queremos essa noite, Senhor. Te agradecer por tudo, Senhor. E Tu tem feito nessa campanha, Senhor. Tudo que Tu operou na sexta, no sábado, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor. Que não seja diferente essa noite. Que não seja diferente, Senhor. Mas que a Tua unção, Senhor. Deja ser derramada nesse lugar novamente. Que a Tua unção, Senhor. Deja sacudir esse lugar essa noite. Que a Tua unção, Senhor. Deja agir nesse lugar, Senhor. Que Tu venha, Senhor. Enchando Teus vasos, essa noite, Senhor. Que Tu venha, Senhor. Se ocorrer os que estão fracos. Que estão aflitos, Senhor. Essa noite. Que Tu venha alcançar todos aqui, Senhor. Qual a Tua presença. Qual o São Espírito Santo, Senhor. Que Tu venha a um ver esse lugar, Senhor. Que a unção, Senhor. Natural, meu Deus. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Essa noite, Senhor. Meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. A viva Tua obra. Dentro de nós, a viva Tua obra, Senhor. Com o passar dos dias. Com o passar dos meses. Com o passar dos anos, Senhor. A viva Tua obra, Senhor. Dentro de cada um aqui, Senhor. Nos mantém fervorosos, Senhor. Para evangelizar, Senhor. Para falar a Tua palavra. Para trazer alguém, Senhor. Para Tua casa. Para interceder, Senhor. Para aclamar. Para ajudar, Senhor. Na Tua seara. No Teu reino. Nos capacita, Senhor. Nos capacita, Espírito Santo. Nós oramos essa noite. Nos enche com a Tua presença. Nos enche essa noite com a Tua presença. Nos batiza com fogo essa noite. Espírito Santo. Leve embora toda a escondralidade. Leve embora, Espírito Santo. Que desbloqueia da nossa mente. As escamas dos nossos olhos. Leve embora, Espírito Santo. Leve embora. A dureza do nosso coração. Essa noite. Transforma nossas vidas. Transforma nossas vidas. O poder da Tua Palavra. Com a Tua presença, Espírito Santo. Nós Te clamamos. Nós Te pedimos. Vai orando. Vai orando aí no Teu lugar. Vai falando com Jesus. Vai falando. Não diga assim. Eu quero ser cheio essa noite. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vai dizendo para Ele. Eu quero que a Tua Palavra, Senhor. Ela venha do céu para a minha vida. Ela venha do céu para o meu coração. Essa noite. Vai buscando aí. Vai buscando aí no Teu lugar. Diga a Jesus. Eu quero ser acertado. Diga essa noite, Senhor. Pela Tua presença. Vai falando com Ele. Neste momento. Senhor Jesus. Nós queremos entregar no casão, Senhor. O pregador nesta noite, Senhor. A Sua esposa, Senhor. Vamos estar aqui. Toma esse vaso nas Tuas mãos, Senhor. Toma esse vaso nas Tuas mãos, Senhor. Que venha a ser, Senhor. Uma mensagem vinda do Teu trono. Vinda do céu para essa igreja, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Que Tu usa a boca do Teu céu nesta noite. Que Tu usa Ele, Senhor. Com a unção sobrenatural, Senhor. Neste lugar. Que seja bênção para nossas vidas, Senhor. Que seja bênção, Senhor. Para essa igreja. Que seja bênção, Senhor. Aquele que precisa nessa noite de algo, Senhor. Algo que vem do alto. Algo que vem do céu, Senhor. Jesus. Esse culto é para Ti, Jesus. Esse culto é para Ti, Senhor. Poderoso. Poderoso, Jesus. Dá um aplauso para Jesus, hein. Vou deixar um versículo aqui para a abertura. Pode sentar. Diz assim, ó. Josias renova a aliança. Segunda rede 23. Eu preciso abrir. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor. Acompanhado por todos os homens de Judá. Todo o povo de Jerusalém. Os sacerdotes e os profetas. Todo o povo. Dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu, em alta voz, todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna e, na presença do Senhor, fez uma aliança. Comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos. Aos seus preceitos e aos seus decretos. Confirmando, assim, as palavras da aliança escrita naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. Como está a nossa aliança com o rei dos reis? Como está a nossa aliança? Eu quero dizer para ti que Jesus fez uma aliança com essa igreja 29 anos atrás. E ela permanece. Não foi o homem que fez a aliança. Mas foi o rei dos reis que fez essa aliança. Então, se eu pudesse dizer algo essa noite. A coisa mais garantida para nós é ter uma aliança com o Todo-Poderoso. Amém? Aqui nessa palavra diz. E o rei Jesus renovou a aliança. Talvez ela estava um pouco desgastada ou havia sido quebrada no passar dos muitos anos. Mas aqui nesse trecho o rei renovou a aliança. Por todas as pessoas. Os profetas. Os sacerdotes. Desde o mais simples até o mais importante. Veja que para Deus. Se tu quiser ter uma aliança com Ele. Não importa a tua situação hoje. A tua condição. Desde o mais simples até o importante. Até o mais importante. Amém? Todos eles foram convocados. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos colocar em pé nesse momento. Vamos dar uma palma para Jesus aí. E essa noite. É a nossa oração, Deus. Que agora o Senhor venha encher esse lugar. Venha encher a tua vida. Nessa noite. Amém? Vamos passar então. Com o Fabiano. Com o Paula. Com o Paula vai estar ministrando em vovó essa noite aqui. Saúde da igreja e na paz do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Dizer Senhor, seja bem-vindo nesse lugar. Mais forte, querido, porque é para o Senhor. Não é para mim que estou aqui em cima. Mas é para o Senhor. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Ainda estamos em poucos. Mas com certeza. O Senhor. Ele já está aqui. E Ele preparou algo novo nessa noite para nós. Beleza? Muito melhor do que sexta. Muito melhor do que ontem. Amém? Nós vamos começar cantando Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. Atendemos a tua face. Redemos-nos a ti. Dê o teu melhor, querido, para o Senhor nessa noite. Amém? Você pode levantar sua mão para o alto. Dizer glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus em tua presença. Com essas palmas. Reunimos-nos aqui. Contentamos tua face. E rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe em vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração de paz. Aleluia. Te mandou-nos aqui. Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. E nos deu completo acesso ao coração de paz. E nos deu completo acesso ao coração de paz. anxiety. E nos deu completo отнош 923. E nos titled rap... E nos deu completo acesso ao coração de paz. Aqui Estamos nós Aqui Jesus em tua presença Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contentamos tua paz E retenhamos-nos a ti Hoje em dia a tua morte Deus que vira todos nós E nos deu completo acesso Ao coração de paz O céu que se separava Já não se leva mais A luz que outrora a casada Agora brilha E pra lá te abrir A luz da frente agora se não Volta a te acordar E pra lá te abrir A luz da frente E te dar o mundo entendido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Só pra te adorar Você pode dizer pro Senhor Fazer teu nome Só pra te adorar E te dar O louco que é de Cristo Estamos nós aqui Só pra te adorar Só pra te adorar E saber que o nome Só pra te adorar Só pra te adorar E te dar o mundo entendido Só pra te adorar Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Quantos creram Aleluia E nós vamos declarar Eu vou viver uma virada Em minha vida E se você crer Tome posse nessa noite Amém? Aleluia musica Amém? Amém? P breathiver Música A tua honra me ousa me honrar Com boas novas pro caminhar E uma nova história celebrar Chegada a minha hora O silêncio já acabou O que solta a minha grande festa Eu vou te ver uma vida Nem minha se deu certo Eu vou te ver uma vida Eu vou te ver uma vida Nem minha se deu certo Eu vou te ver uma vida Amém. 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 Igreja, diga assim comigo, quão grande é o meu Deus que você possa nessa noite crer que o seu Deus, o nosso Deus, ele é maior de qualquer dificuldade que você está enfrentando, qualquer incredível, problema. Você vai nessa noite crer que o Deus, ele é maior. Amém? Amém. Nosso Deus é o Deus do impossível, igreja. Amém. pode todas as coisas, que nessa noite eu e você possamos olhar para o nosso Deus vivo, poderoso tirar os nossos olhos dos problemas, das dificuldades e olhar para Deus, olhar para o alto de onde vem o nosso socorro Aleluia, fecha os teus olhos e dente conosco essa canção declarando que o nosso Deus é grande maravilhoso tu és Senhor eu represento a essa noite tu és grande quão grande é o meu Deus cantarei quão grande é o meu Deus e todos que usam a bênção do meu Deus Senhor quão grande é o meu Deus é o meu Deus quão grande é o meu Deus eu cantarei quão grande é o meu Deus e todos que usam de ver quão grande é o meu Deus é o meu Deus aleluia 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 com o Senhor e o Senhor de um Rei e em majestade e luz faz a terra se alegrar faz a terra se alegrar em que ele tem o amor sized maravilhoso en!!! especialmente lá todos o Senhor Amém. 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 Glória a Deus. Você não saiu da sua casa para ver a pessoa que está do seu lado. Você não saiu da sua casa para viver, para ver a mofa. Você saiu da sua casa para adorar o Senhor. Daí a honra, a glória. Santo, santo é teu nome, Senhor. Venha essa noite, Pai. Surpreender a cada um de nós. Venha fazer, Senhor. Algo novo. Algo muito melhor do que tu fizeste um homem, do que tu fizeste cesta. Não coloque, querido, as expectativas que quem está lá pregando em mim, muito menos em mim. Coloque a sua expectativa no Senhor. É Ele que pode fazer tudo por você. Aleluia. Porque, por Ele, para Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas O que dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas A Ele é glória, a Ele é glória 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 A profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus Tão insondáveis, seus juízos e seus amigos Tão insondáveis, seus juízos e seus amigos A Ele é glória, a Ele é glória 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 Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus Tão insondáveis, Tão insondáveis, seus juízos e seus amigos Tão insondáveis, seus juízos e seus amigos Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus Tão insondáveis, seus juízos e seus amigos Ae na mora 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 Deixa eu sair de dentro de você O mais perfeito mundo hoje A Ele adora A Ele adora Pra sempre haver A Ele adora 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 Salve amada a igreja Na paz do Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome do Senhor Vou fazer algo que o Espírito Santo me toque fazer Se colocar em pé para 15 segundos Vamos fazer uma oração Feche os teus olhos Leve o teu pensamento a Deus Senhor nosso Deus o Pai É na tua presença papai amado Santo Deus querido Aleluia que eu quero dar Senhor Jesus Cristo A minha adoração Senhor Com nosso louvor Pai amado possa subir Senhor Jesus Cristo Até teu trono Pai descer Senhor Jesus Como uma gota de orvalho Pai Nos corações dos teus filhos Senhor Que já estão sentindo a tua presença Desde o começo deste culto Pai Através dos louvores que estão sendo atuados Senhor Jesus Nesse púlculo Senhor Nesse santo lugar de oração Agora eu te peço Pai Põe o Senhor Jesus Cristo Um querubim Senhor Aqui em cima do púlculo Senhor Um lá no meio Um lá na porta Senhor Jesus E começa a agir E começa a ver cura neste lugar E começa a ver libertação neste lugar Meu Deus Você tem liberdade no nosso meio Amado o Espírito Santo de Deus Se faz presente Aleluia É que eu te peço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Amém E amém Tô com o teu aceito Fique à vontade Deus Tem sonhos pra você Aleluia Por mais que o inimigo Tenta Frustrar teus sonhos Mas como profeta de Deus Eu tenho lhe dizer Deus Tem sonhos pra você Olha só Sonhos Tão Reais Aleluia O reino Pra Davi Camponês Camponês Ele não foi mais Sabe por quê? É que o pastor De ovelhar Também sonhava O sonho Que Deus Te desejava Oh Nasce com José E todo poço Ele saiu Aleluia Um moço simples Que com coragem sonhou Quem será Um governador Mais um sonho Mais um sonho Não pode acabar Esse sonho Deus se fez sonhar Tenha fé Se vier demorar Contra ti Tenha fé Você vai Aleluia Sim, pode vai Pode Aleluia Sim Pode soprar Sou vivendo Tua casa não faz Não vai não E as promessas de Deus Pra você Todos os sonhos Todos os sonhos Todas as promessas de Deus Em nome de Jesus Cristo Em tua vida Na tua tua filha Aleluia Venha se cumprir Foi A ser com José No fundo do poço No fundo do poço Ele saiu E eu só pediu o que No fundo do poço Um moço simples Que com coragem sonhou Em ser Governador Mas os sonhos Mas o sonho Não pode acabar Esse sonho Me se fez sonhar Pode cantar Se vier demorar Contra ti Tenha fé Tenha fé Tenha fé Você vai Desistir Pode ouvir Tua sorte De sombrar E a chuva E perdoosa Também pode Cair A tua casa Não vai te salvar Tua casa Quando o Senhor Está segurando Quando o Senhor Está segurando Em suas mãos Quando o teu sonho Teu rogera Tua família Em nome de Jesus Mais um sonho Não pode O ouve, igreja Adore Adore Isso Neste sonho Aqui é o lugar de adoração Você tem liberdade Para adorar o nome do Senhor Nesta noite Bom pra ti Tenha fé Tenha fé Você vai Resistir Pode um beijo Mas só te sobrar E a chuva E a chuva E a chuva E o amor de Deus Tua casa Tua casa Não vai desabar E as promessas De Deus Pra você Tanto Todos os sonhos E as promessas Em nome de Jesus Que venha se cumprir Sua vida Eu concretizo Nesta noite Em nome do Senhor Jesus Cristo Todos os sonhos Todos os teus projetos Que venha se cumprir Aleluia Aproveitar essa bola Que é maravilhosa Vou pedir para os meus irmãos Ajudar a gente a adorar O nome do Senhor Nesta noite Eu quero que você faça Um lindo coral Pra Deus Nesta noite Um louvor bem conhecido Amém Pra você Louvar o nome Santo do Senhor Aleluia Esse é Deus Seu Zai Nesse lugar O Senhor está curando Através dos louvores Nessa noite Aleluia Quando eu entrei Aqui nesse lugar Eu já pude sentir A presença de Deus Nos louvores Estavam sendo aqui Tocados Nesse lugar Eu já pude sentir Uma graça Do Espírito Santo De Deus Nesse lugar Quem já pode sentir A presença Eu quero ver Eu quero ver Com glória Aleluia Simba Está sentado Cante No trono Aleluia E ao Cordeiro E ao Cordeiro E só pra tua boca O que Deus faz Seja o louvor Mais uma vez Está aberto Está aberto Abre teu coração Isso Abra tua boca Ouve, cante Cante, adore No trono E ao Cordeiro E ao Cordeiro E ao Cordeiro Seja o louvor Seja o louvor Seja o louvor Seja a louvor Seja a glória Aleluia Seja o louvor 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 Poderoso Deus Que calma cheia Não vou te rir Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Aleluia Que calma cheia Por ti Se você tem morado de jogar só Nós recebemos o Senhor Aleluia Estou sendo pessoas neste momento Estou sendo curado Aleluia Tem pessoas sentindo arrepio Não te preocupe É o Senhor te curando nessa noite Botando toda a condição Divindária por terra Em nome de Jesus Cristo É por isso que você nessa noite Está sentindo Aleluia Alguma coisa diferente neste lugar É porque o Espírito Santo Está te envolvendo Aleluia Vamos cantar Está sentindo arrepio Isso é pra que a boca adora 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 No trono O glória E ao cordeiro Seja a boca adora Seja o mundo Seja o Deus Seja o Deus Seja o Deus E o século do século Poderoso Deus, poderoso Deus Poderoso Deus, poderoso Deus Sente a presença de Deus aí Quando eu comece a batizar o Espírito Conte-se o meu da tua vontade neste lugar Quando eu comece a batizar o Espírito Derruba, Jesus, derruba Derruba, Jesus, derruba A tua igreja Poderoso Deus Derruba aquele segundo altar, Senhor A tua graça, a tua graça, o teu Espírito Poderoso Deus, poderoso Deus E dá uma senha com ti Isso, amor da igreja, amor da igreja Poderoso Corazão, vem do coral Abre teus lábios nesta noite Glorifica o nome do Senhor, adorem Isso Por nós que estamos olhando, aleluia As portas, aleluia Toda noite está, está sendo olhada Porque as portas estão se abrindo Aleluia Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por ti Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Vamos lá Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Louva a Deus, abenço a Deus A oportunidade Que mais um dia está adorando Glorificando a missão Pelo Senhor Jesus Cristo Nesta noite Amém? Muito obrigado Obrigado, apisca Deus abençoe A grande mulher de Deus Eu já tenho falado Sexta-feira que foi Na grande verdade A primeira Na época que a gente ia nos cultos Eu tinha apenas Acho que era uns 12 anos de idade Mais ou menos Essa idade aí Então faz tempo Que eu já cultuava Mas O mundo nos leva A tomar outras decisões De sair fora da presença de Deus Por onde há muito tempo Eu estive cantando No circular Por 25 anos Mas aonde Aleluia Perdi muitas pessoas importantes Da minha vida Quando é que eu perdi meu pai Perdi minha mãe Por causa da minha desobediência Porque a minha mãe Orava muito por mim A minha mãe orou muito Para que um dia Eu estivesse na igreja Cantando Só minha mãe Minha avó Quase os meus familiares Eram evangélicos E eu Não dobrava o meu coração Eu não dobrava Eu tinha um coração duro Porque aquelas coisas do mundo O músico que toca no mundo Ele tem um coração Meu Deus É um coração duro É difícil ele se envolver Para as coisas de Deus Mas graças a Deus O Senhor Pela sua misericórdia Através das orações Da minha esposa Através das orações Eu tenho certeza dela Quando a gente se encontrava No mercado Ela dizia assim Quando ela via aquela Kombi Saindo com o cartaz Da dupla Adriana Adriel Ela dizia assim Aquele menino Que um dia cantou Na minha igreja Aleluia Ainda um dia Ele irá cantar Para Deus E aqui eu estou Glorificando o nome Santo do Senhor E cantando e exaltando Aquele que é o único Digno de ser adorado E louvado Agradeço a Deus Pelas orações dela Agradeço a Deus Pelas orações dos irmãos Que continuam orando Por mim Amém A gente continua também Orando pelos irmãos Que Deus abençoe a todos Muito obrigado Pela oportunidade Queremos também Nesse momento Receber a bispa E o grupo que está com ela Estarei louvando O Senhor também Nessa noite Aplausos O Senhor bem forte Saúdamos a igreja Nessa noite Com a doce paz Do Senhor Jesus Amém Amém Estou aqui com um presente Quero chamar um Já de antemão Já apóstolo aqui E também O pastor Claudio Venha cá Venha cá Venha cá Porque nós temos Um homenagem Para vocês Nessa noite Glórias ao Senhor Jesus E nós Achamos muito lindo O seu louvor De ontem à noite A minha irmã Não tinha visto Ou ouvido ainda Você cantar E ela falou Que voz linda Eu tenho vergonha De louvar Ela disse Perto dele Ela falou hoje Aí nós Estava lá Apóstola E aí Jesus Diz Faça uma oração E aí nós oramos Hoje pela manhã No culto E aí eu olhei Para todas as coisas Que nós temos Lá na igreja Eu disse Senhor O que nós vamos Levar nessa noite De presente Para aquele casal Aí eu olhei Para uma flor Que tem lá Que a ombreira Tinha feito Eu olhei Para aquele vaso De flor Eu falei Eu não sei Se isso aqui Jesus O Senhor Quer que eu leve Esse Aí eu olhei Tem outras coisinhas Penduradinhas Assim Aí eu olhei Senhor Jesus É para levar Isso aqui E aí a irmã Silvia Se coloca de fé Irmã Silvia Ela chega Com essas Como é que é o nome Isso aqui Truvas Ela chega Com isso aqui E quando ela chega Com isso aqui A missionária diz É um presente Para o Senhor Jesus E quando a missionária diz É um presente Para o Senhor Jesus Venham vocês dois Na minha noite Amém Então que Deus os abençoe Nessa noite A paz Essa é uma homenagem Por vocês cuidarem Tão bem do povo De Lajado Aqui do Varo Taquari Que Deus abençoe vocês Fortemente Na verdade Nós queria trazer Muito mais coisa Apóstolo Amaz Nós Não teríamos Nós não tinha Né Nós não tinha Por enquanto Nós não temos Mas nós Trouxemos o nosso coração Para vocês Amém Amém Glórias ao Senhor Jesus E agora é com a missionária Não é missionária Sim Aleluia Jesus Glórias a Deus Que eu sou nós amados Na paz do Senhor Jesus Amém Quem gosta de glorificar O nome do Senhor Diga glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Diga glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Espírito Santo Nesta noite Nesta noite O Senhor O Senhor estava aqui louvando Adorando e agradecendo O nome do Senhor Eu disse Jesus O Espírito Santo Glória ao Espírito Santo Ele está no Espírito Santo Ele está no Espírito Santo Ele está fluente aqui neste lugar E Deus quer falar contigo Nesta noite Então eu peço para a igreja Eu foco a milagre na presença do Senhor Jesus Vou pedir para a igreja se colocar de pé A apóstola Perdão Pediu para que nós louvássemos Louvão Então o Espírito Santo de Deus tem me agraciado Tem agraciado a igreja pertecostal Jesus é um missionário Com letras vindo do trono E eu vou louvar um louvor Que diz Cuidado com o varão de fogo Eu quero pedir para a igreja Quem sabe quem é o varão de fogo? Quem sabe ele é a mão para o céu A mão da ele Quem não sabe O varão de fogo é o Senhor Jesus Quando ele chega no ambiente Ele diz O coxo anda Quando ele fala Cego tem que ver Aleluia Faça palmas para o Espírito Santo Faça palmas para o Espírito Santo Mais ou menos o céu Eu vou me abençoar Que Deus mandou um anjo e me entregar Meu irmão fique ligado Que eu venho o negado de Deus eu ar Eu vou me abençoar Que Deus mandou um anjo e me entregar Meu irmão fique ligado Que eu venho o negado de Deus eu ar Eu vou me abençoar Eu vou me abençoar Eu vou me abençoar Eu vou me abençoar Que Deus mandou um anjo e me entregar Eu vou me abençoar E eu vou me abençoar Mas cuidado Eu vou me abençoar Cuidado, antes de um amor que começa a adorar No lado do seu lado, mas cuidar O barão ficou, cuidar, o barão ficou Comentar, o amor de um amor que começa a adorar É o mesmo do cachado Ele adorava e foi o meu carilha Mas eu acho que ele é saber Porque a sarsa do Senhor subia É o mesmo do cachado Ele adorava e foi o meu carilha Pois eu acho que ele é saber Porque a sarsa do Senhor subia É o mesmo do cachado É o mesmo do cachado É o mesmo do cachado Mas eu acho que o amor começa a adorar No lugar do seu lado, mas cuidar O barão ficou, cuidar O barão ficou, cuidar, o amor de um amor que começa a adorar Ele adorava e foi o meu carilha O barão ficou, cuidar, o amor que começa a adorar O barão fica, cuidar, o barãoขão Abre a tua boca e comece a adorar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 O povo, o Itália, parece um amor que começa a adorar É o fruto do coração, o peito azul é E os corpos caíram Nossa! Você sabe porque eu podia parar o hino? Eu creio que tem gente inteligente aqui nesse lugar, né? Por que que nós pedimos para parar o hino? Por que será? Por que você está batendo palmas bem assim para Jesus? Olha só! Coitado, companheiros do povo! Coitado, companheiros do povo! Coitado, companheiros do povo! Tem que ser rápido, Jesus! O Espírito Santo de Deus, Ele é rápido! Então você pode ser o melhor nesta noite! Porque poderá ser seu último culto! Adore, adore ao Senhor! Adore ao Senhor a gastamante! Adore com princípio! Adore com verdade! Adore com arpas! Adore com cordas! Adore com as mãos! Adore com a voz! Adore com os pés! Adore, adore! Adore ao Senhor! Adore com Deus! Na noite o horror me começa adorar Cuidado o lugar Mas cuidado com o qual é o fogo Cuidado com o qual é o fogo Cuidado com a loja de amor Me começa adorar A doença da pressão A angústia e a tristeza Olha só! Olha só! Ei, Jesus! Ei, Jesus! A pressão e a derrota Essa noite tá sendo tremendo Praia, 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 praia Praia, 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 praia No fundo no meio da igreja E não tem as jovens, filhos, que não me montar Na frente eu tô falando no meio de vidro Já tô tendo as jovens, filhos, que não me montar Mas cuidado, cuidado, mas cuidado Cuidado com o qual é o fogo Cuidado com o qual é o fogo Cuidado Olha só o amor que começa adorar Mas cuidado, cuidado, mas cuidado A mensagem é engraçada, mas com ele acabou 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 Eu nasci na dorada 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 Ele era uma canção, mas ele foi a própria pregação. O povo foi falado, sozinho com o violão, sozinho com o joelho, o único campeão. O povo está na rede de Jesus, ele é o caralho, o mundo na cruz. Quantos queriam, eu do ano, meu descer. Quantos queriam, eu doido a dor. O povo foi falado, sozinho com o joelho, o únicocipe começou. O povo foi falado, assinou com o joelho, o único campeão. O crê é bom o amor,ый def서çará em ti o mar e tudo vai amar que no teu sentido o jatasse dentro do todo e o amor até de um cabal o Lord ativo agora que orgulhasse Quem vai ser a maior Do que eu tenho certeza Que o Senhor conhece o sol Se o Senhor for o fio Só se construí o mundo no caminho O homem da cadeia de Jesus Ele iria a paz e o furo Só se construí o mundo no aneiro descer O caminho de um treinador O homem do seu coração parou A intenção o mestre francaçou Mas ao crescer o que o pecado voltou Foi o fim do mundo A intenção o mestre francaçou 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 para o Senhor, professor Samuel recebe um contorno para o Senhor aleluia glória a Deus quem sente abençoado essa noite diga glória a Deus silêncio nunca mais cada dia a glória cresce mais aleluia bendito Senhor que tenha operado aqui nesses dias irmãos eu digo para vocês que eu sinto alegria no meu coração por ser filho dessa casa e ver tantos anos e tantas almas que se salvaram nesse lugar eu digo, há uma festa aqui há uma festa aqui na terra mas também há uma festa no céu amém glória a Deus nós vamos dar continuidade esse culto essa noite vai preparando aí a tua oferta aleluia glória a Deus quando tu vai preparando a tua oferta vamos ler um versículo aqui onde diz Josias renova a aliança amém? quero dizer para ti que 29 anos atrás o Senhor fez uma aliança com essa igreja com essa pastora hoje apóstola amém? amém? e centenas quem sabe milhares de almas foram salvas onde ela marchou sobre essa cidade onde 30 anos atrás os crentes não eram bem aceitos e nem quem sabe mesmo uma mulher liderando mas ela marchou sobre essa cidade ganhando almas e muitas igrejas saíram dessa e muitos pastores e muitos obreiros e muitos ganhadores de almas amém? glória a Deus então a palavra de Deus diz que o rei Josias convocou as autoridades de Judá e Jerusalém e em seguida o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá todo o povo de Jerusalém os profetas e os sacerdotes todo o povo do mais simples ao mais importante para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor e o rei colocou-se junto a coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos aos seus preceitos aos seus decretos confirmando assim as palavras da aliança escrita nesse livro então todo o povo se comprometeu com a aliança amém então quero dizer para ti Deus fez uma aliança para muitas almas se salvar nesse lugar hoje eu vejo Jolio o presbítero Mágros sua esposa você lembra quando eu me converti irmãos? olha irmãos eu entrei por essa porta ali no outro tempo assim com a vida totalmente arrebentada mas eu recebi o milagre de Deus nessa igreja eu recebi a libertação recebi a cura da lesão que eu tinha na coluna e foi um milagre que todo mundo todo mundo viu e ainda veio hoje então parabéns para essa obra parabéns por essa igreja por esse ministério por esse aliança Glória a Deus por isso e é uma alegria no nosso coração sempre via o irmão Mágros eu olhava para ele e estava orando e eu vinha na igreja meio enfermo com muitos problemas e ele estava orando e estava orando no princípio já que um dia você assim também um obreiro de Deus Glória a Deus então também a missionária Nárcio que está aí essa noite foi uma pessoa também que marcou muito quando me converti e foram pessoas que passaram tudo por essa obra Glória a Deus por isso então eu quero te convidar a nos colocar de pé nesse momento e nós vamos pegar uma oferta uma boa oferta irmãos nessa noite para abençoar essa obra para abençoar essa casa nós estivemos orando no monte de edar por esse culto para que o Senhor venha derramar a sua glória nesse lugar essa noite nós vamos pegar uma boa oferta na tua mão vamos abençoar essa obra a gente sabe que esses eventos campanha dão os meses irmãos e a obra de Deus precisa ser mantida e precisa avançar e se precisar irmãos nós vamos fazer uma campanha de oração aqui pela finança de todos irmãos de todos e na obra também e a gente a gente vê que muitas pessoas estão tentando se mudar às vezes parece que o céu se fecha o céu fica de bronça aí é preciso a gente clamar 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 fazer campanha de oração para o céu se abrir e se precisar nós vamos fazer nós vamos estar orando aqui irmãos então nós vamos pegar uma oferta nesse momento pega uma oferta entre as mãos uma boa oferta nós vamos apresentar ao Senhor nesse lugar vamos orar neste momento levanta a tua oferta para o alto Santo Deus Santo Deus em palavras vamos orar vamos renovar nossa aliança em Deus vamos renovar nossa aliança vamos renovar vamos lembrar onde a gente parou quem sabe o que a gente parou quem sabe de servir o Senhor de ofertar se preocupar com a obra quem sabe nós vamos renovar nossa aliança assim como Josias renovou a sua aliança com o Senhor nós vamos renovar nossa aliança o que Deus tem feito nesses dias nesse lugar Deus é algo é algo muito grande e há muitas almas para ser salvas há muitas pessoas para ser alcançadas nessa cidade nessa região nesse vale tá com ali vamos orar nosso Deus o nosso Pai nós vivemos com a presença nesse momento Senhor te agradecemos Senhor por esses 29 anos de aliança Senhor que tu tem com esse lugar te agradecemos Senhor neste momento nós clamamos nós queremos que essa aliança continue que essa aliança continue que essa aliança continue Senhor mas para isso Senhor aposta lá precisa as ferramentas Senhor precisa pessoas ao seu lado dando as mãos precisa Senhor ofertantes nessa casa Senhor dizemista meu Pai que vai abrir o céu nós vamos clamar Senhor que vai abrir o céu sobre esse lugar Senhor essa obra vai avançar vai prosseguir meu Deus nós cremos Pai que tem uma aliança com esse lugar Senhor abençoa Senhor cada ofertante essa noite recebe Senhor a nossa oferta abençoa Senhor cada dizemista nessa casa cada ofertante Pai nós te clamamos te pedir Senhor que aumente Senhor o nosso coração a fé Senhor a preocupação Senhor com essa obra meu Deus em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus abra as portas para o teu povo Senhor abra as portas dos bons negócios dos bons salários da renda Senhor para o teu povo em nome de Jesus traga a tua oferta nesse momento a minha oferta aqui posita no altar quando chega no altar ela tem um sacrifício e sobe sobe até o trono de Deus e nós vamos nos colocar todos em pé nesse momento vamos dar um aplauso bem forte para Jesus agora vamos receber a voz eu saluto todo o povo que Deus apaga o Senhor nós somos alegres mas maravilhosos hoje porque o chequinar de Deus está sendo derramado neste lugar não teria razão nenhum de nós estarmos aqui se Jesus não estivesse aqui tem um canto que diz assim eu só fico aonde tem Jesus onde não tem Jesus eu vou embora eu só fico eu só fico aonde tem Jesus onde não tem Jesus eu vou embora eu me encontro a Jesus a igreja canta eu me encontro eu só fico aonde tem Jesus eu só fico aonde tem Jesus eu só fico aonde tem Jesus porque hoje vai ser o encerramento de que sim Jesus deixou para o último porminho se foi uma bênção no começo vai encerrar com chave e olho isso aqui bate palma para Jesus já recebemos aqui o pastor o pastor Elton e a cantora Bruna já se fazem aqui um presente o pastor Bruna Santa nós falamos bastante pelo WhatsApp nós conhecemos pelo WhatsApp e vocês imaginarem eu errava sempre o nome dele uma vez a Eva sabe a Eva e assim foi ainda bem que o meu filho não estava por perto a igreja já está acostumada então em seguida eu já vou passar para a cantora Bruna que vai estar louvando Deus abençoe a todos que estão aqui chegando eu preciso fazer ainda umas considerações aqui mas você me chamou muita atenção eu já contei para eles me chamou a atenção hoje mais ou menos uma meia tarde eu dei uma olhadinha na internet no Facebook e eu olhei assim umas pessoas e eu pensei casal bonito abençoado mas eu nem ligo eu só li e uns 15 minutos atrás eu falei mas como como eles chegaram rápido aqui era o casal ali os pais da Ivã Bruna Deus abençoe vocês essa noite me chamou a atenção com certeza chamou a atenção de Jesus aonde vão amém que Deus abençoe esse casal que está aqui encerrando essa festa amém e vai estar abelhantando o finalzinho aqui mas como eu disse o bom vinho vem de bois não desprezamos que passaram por aqui mas Jesus sempre reserva o melhor para o encerramento você sabe por que é porque as baterias estão quase recarregadas então nessa noite vai explodir quem acredita Deus abençoe a professora a professora a professora a professora a professora se apresentou com o seu grupo Deus abençoe o Adriano amém essa moçada bonita aí que está o senhor vem usando que Deus continua abençoando e quando eu cheguei ali no meu gabinete eu já fiquei e anunciaram algumas pessoas que eu gostei muito de saber que estavam aqui é o presidente Magnus e a irmã Marlene quero dizer para vocês que vocês marcaram essa obra quando estiveram conosco estavam trabalhando conosco depois mudaram de cidade Deus abençoe a irmã Marlene a irmã Marlene fico tão feliz que vocês continuam perseverando vocês marcaram a cruzada de Bentecostal brasileira um bom trabalho obedientes e submisso e hoje eu vivo que tem uma família que o senhor continue usando vocês são muito bem vindos aqui inclusive eu quero pedir quero pedir para um casal cumprimentar o Magnus e a Marlene e eu acredito que você seja o Alex sim então eu já mandei uma mensagem para ti ontem Deus abençoe e o Alex eu quero pedir para um casal abraço o casal aqui e eu quero pedir para o Fabiano abraço Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe um casal vem abraço um casal vem aqui abraço eles amém Deus abençoe aleluia 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 o pastor onde está o pastor Wanderlei Wanderlei você me viu aqui aonde sim Deus abençoe Deus abençoe eu quero pedir para um irmão um obreiro abraça ele aleluia por favor um pastor um obreiro um pastor eu quero pedir o pastor Gilmar fica no pé também o pastor Gilmar amém eu quero pedir também para um obreiro abraçarem o pastor amém por favor um irmão um obreiro vem rapidinho agora estou pensando quem abraça eles eu acho que eu vou convidar o Cláudio nós somos mais bonitos da igreja ele abraça ele eu abraça ela pronto vem cá só que ainda tem uma outra pessoa que eu estou orando há muito tempo e que hoje nos dá honra de estar aqui a primeira vez o irmão Zaquiel fica de pé aí Zaquiel agora eu quero que um jovem que tem as pernas bem compridas vem correndo ali a braseira um rapaz bem ligeiro um jovem bem ligeiro vem correndo aplauda aí vocês tem mais alguém que visita aqui para a primeira vez não é ninguém amém vamos se colocar de pé o que você vê no momento a cantora Bruna em seguida já vou passar amém 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 quantos estão alegres é uma honra poder participar desta data tão sublime tão maravilhosa eu e meu esposo juntamente com meus pais que nos acompanham queremos parabenizar este ministério também a pessoa da apóstola Nair sua família que com tanto carinho e zelo na obra do Senhor tem administrado a obra durante 29 anos que Deus venha abençoar a serva do Senhor e toda a sua família esta igreja os obreiros as irmãs os irmãos todos os departamentos desta igreja até aqui ajudam o Senhor esta obra amém aleluia e para nós é uma alegria poder celebrar esta data maravilhosa com vocês queridos nos sentimos privilegiados por Deus e honrados pela apóstola Nair vamos adorar o Senhor Jesus nesta noite vamos continuar adorando na verdade no mesmo espírito que quando chegamos aqui neste santuário podemos sentir a presença do Senhor Jesus aleluia estamos com um CD novo novidade 2016 final de 2016 lançamos o novo lançamento 2016 breve Cristo voltará com 14 faixas 9 são de nossa autoria inspirada pelo Espírito Santo de Deus ele tem nos dado a apóstola Nair com sonhos maravilhosos que falam muito a igreja sobre o avivamento dos últimos tempos e sobre a volta do Senhor Jesus aleluia quantos creem que ele voltará amém amém então você vai declarar comigo essa mensagem profética nesta noite em nome de Jesus nós vamos começar adorando com a faixa número 2 que é apenas louvo se você vem buscar a tua vitória tem um segredo apenas louve ao Senhor aleluia 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 declarar aleluia aleluia Tanta pra ele, aleluia, igreja do Senhor Aleluia, aleluia Louve, independente da situação Louve, se te jogarem na prisão apenas louve O teu louvor é a tua adoração Faz o inferno estremecer Louve, independente da situação Louve, se te jogarem na prisão apenas louve O teu louvor é a tua adoração Faz o inferno estremecer Vai agora Deus na igreja do Senhor Aleluia, aleluia Com os pés amarrados Estavam paulicinas Com o corpo açoitado Presos em uma cela fria A dor que lá deixava Quem sabe alguém pensava assim Do que atentou com o teu esforço Agora acabou Olha só Eles tinham motivos para reclamar Eles tinham motivos para parar Eles podiam muito bem resistir Mas ao invés de tudo isso Escorreram louvar E louvavam Eu morava com a Deus E perto da meia-noite Jesus respondeu O terremoto invadiu A prisão Abrindo as cadeias O mal não pode resistir Só que adorador A voz do adorador Faz o meu Deus agir Sinto o terremoto de Deus Sinto o terremoto que o meu Deus vai mandar Nesta tua causa Nesta tua causa ele vai pelejar Hoje as prisões vão se abrir Depara comigo Quem está enfermo hoje vai ser curado O mal que te aflige vai ser derrotado Apenas louve Apenas louve Louve A bola do céu Louve Independente da situação Louve Se te jogarem na prisão Apenas louve O teu louvor E a tua adoração Faz o inverno Estremecer Vai na glória e a Deus vai ir Aleluia A bola da glória A bola da glória A bola da glória Ainda que o céu As repressões neve teus pés Trave-te as tuas mãos Aleluia Nada pode calar a tua voz A dor As trevas Nada pode calar o adorador Nada cala a igreja do Senhor O mal não pode resistir A voz do adorador Faz o meu Deus agir Sinto o derramato de Deus Sinto o derramato Que o meu Deus vai mandar Nesta tua causa Ele vai pelejar Hoje as prisões vão se abrir Quem está enfermo Quem está enfermo está sendo curado Quem está enfermo hoje vai ser curado O mal que te aflige vai ser derrotado Apenas louve Apenas louve Louve A mão lá em cima Louve Independente da situação Louve Se te jogarem na prisão Apenas louve O teu louvor É a tua adoração Faz o inferno Estremecer Louve Independente da situação O teu louvor O teu louvor É a tua adoração Faz o inferno A mão lá em cima Assim Aleluia Vai na igreja do Senhor Aleluia 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 Senhor recebe a adoração Nesse povo que te adora Vai recebendo o Senhor Louve Louve Apenas louve Apenas louve Apenas louve Louve Aleluia 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 Bem-vindo pra Jesus Aleluia Mais forte pra Jesus Hoje é dia de festa Igreja do Senhor Aleluia Vamos agora E declarar Essa palavra profética Breve em Cristo voltará Aleluia Se você quiser sentar Pode sentar Se você quiser ficar de pé Você tem liberdade Na casa do Pai Aleluia 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 Para no céu morar O mundo não dá mais pra suportar Se isso é se multiplicando A violência só aumentando Ouve-se falarem rumores de guerra Pra que o campo os pais Nação contra a nação Irmão contra irmão O amor tá esfriando Não se vê mais com paixão Tudo isso são sinais A natureza está anunciando Jesus Cristo está voltando Quantos creem essa palavra do Senhor? Terremotos, barremotos, Mestre, fome e destruição Homens tentam transformar A imagem de Deus em corrupção O mistério da injustiça Tá operando lá fora Nada que o Espírito de Deus O deterre enquanto o estive na terra Glorifica o Espírito Santo de Deus Não dá mais tempo pra voltar Nem olhar para trás Igreja continuem a igreja A igreja continua a proclamar Então encontrando a igreja Então encontremos aquele que é santo Que é verdadeiro Breve, Cristo voltará O maior evento acontecerá Cristo nas nuvens O céu se abriu Ele vem pra nos buscar Quando os nossos inimigos Senhor Jesus Não é nada, não é bem Mas a meia-noite Ouviu-se o clamor Aí vem o noivo Saiu ao seu encontro Noivo vem A igreja declara Noivo vem O noivo vem O noivo vem Pedi-ai, pois, porque não sabeis o dia e a minha hora Em que o Filho do Homem adviu Mas bem-aventurados aqueles que amaram a sua volta Para a natura venceram Jesus Ele vem para buscar a sua igreja Ele vem arrebatar a sua igreja Ele vem, meu que saia dessa terra Ele vem, a trompeta vai também Não é teoria, é realidade O tempo se aproxima e breve o noivo vem E não há nada que possa impedir Aquele que é salvo de então subir Como nos dias de boa, a arca vai se fechar Quem está dentro vai ficar Ainda tem tempo de entrar Para no céu morrer O mundo não dá mais pra suportar Se eles é se multiplicando A violência só aumentando Ou se falarem rumores de guerra Até filho quando os pais da sua contratação E vão contra irmão O amor está estranho O mistério da injustiça O que é que virá Declarar Breve Cristo voltará Ou para sua igreja 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 O que é que virá Diga que é santo e justo e justo e que virá Diga ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem A igreja acaba comigo assim Breve virá Breve virá Breve Jesus voltará Ele voltará Ele voltará Brevebalpark Breve 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 Mis Aleluia Aplauda mais forte a Jesus Glória a Deus Faixa 13 Glória a Deus Eu vivo no esconderijo do Altíssimo Quando a sombra do Unipotente me esconderá Em aplausos de homens quero eu ganhar Pois somente os teus olhos me contemplam E debaixo de tuas asas eu vou repousar Canta assim comigo a tua graça me basta Senhor Tua graça me basta Tua presença me sustenta Tua fumaça me esconde Só teus olhos me compreendam Teu Espírito me esconde Me esconde Tua glória me envolve Teu amor quero pra sempre ter E debaixo de tuas asas me esconder Que tu tensas Que eu te diminua Diga só tua graça Senhor Tua graça Tua graça me basta Me basta Aleluia 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 Me basta Me basta Me basta E quando o crimes vier Tentar me ver Eu compro o meu esconderijo do Altíssimo Que é em teu braço, Senhor Aleluia! Me basta tua presença Me suspeita com a fumaça Me esconde Só teus olhos me contendam Teu Espírito me esconda Tua glória me louve Teu amor Quero pra sempre ter E debaixo de tuas asas me esconder Que tu tensas E eu diminuas Só tua graça, Senhor Só tua graça Me basta Me basta Senhor Me basta Ela me basta Nesta noite Nesta noite a graça do Senhor Não nos basta Ela é tudo para nós A presença do Senhor Ela é tudo para nós Aleluia! Glória a Deus 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 Padre Canaveral Glória a Deus Todos Todos te veem Vamos receber a sua éde theno com palmas Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.